Dos recursos financeiros, das disposições gerais, das disposições transitórias. Este é o título da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394, de 1996, que vamos estudar neste vídeo. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura da LDB entre os artigos 68 e 92, que tratam do artigo 68 ao 77 sobre os recursos financeiros e do artigo 78 até o final, que tratam das disposições gerais e transitórias. Este é o último vídeo da série. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série de LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Dos recursos financeiros. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, receita de transferências constitucionais e outras transferências, receita do salário-educação e de outras contribuições sociais, receita de incentivos fiscais, outros recursos previstos em lei. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% ou o que consta nas respectivas constituições ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ou pelos Estados, aos respectivos municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizará a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia. Recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia. Recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente. O atraso da liberação sujeitará aos recursos a correção monetária e a responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Considerar-se-ão, como de manutenção e desenvolvimento do ensino, as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino, realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar, realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, principalmente, ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão, subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção do desenvolvimento do ensino. As receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo terceiro do artigo 165 da Constituição Federal. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento no disposto do artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno capaz de assegurar ensino de qualidade. O custo mínimo de que se trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. A ação supletiva e redistributiva da União e dos estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público, que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo estado, do Distrito Federal ou do município, em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. A capacidade de atendimento em cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6 do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e os municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas que comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. Asegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confeccional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos complementares na rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Das disposições gerais, das disposições transitórias. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Os sistemas de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural dos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas com os seguintes objetivos. Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura. Garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. Os programas a que se refere este artigo, incluído nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos. 4. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. 5. Manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. 6. Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. 7. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. 8. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. 9. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilingue e intercultural às comunidades surdas, com o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão planejados com participação das comunidades surdas, de instituições de ensino superior e de entidades representativas das pessoas surdas. Os programas a que se refere este artigo serão incluídos no Plano Nacional de Educação e terão os seguintes objetivos. 10. Fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e da língua brasileira de sinais. 11. Manter programas de formação de pessoal especializado destinados à educação bilingue e escolar dos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. 12. Desenvolver currículos, métodos, formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes aos surdos. 13. Elaborar e publicar sistematicamente material didático bilingue, específico e diferenciado. Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilingue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. 14. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. A educação à distância será organizada com abertura e regime especiais. Será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas, reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais, é permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais desde que obedecidas as disposições desta lei. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a Lei Federal sobre a matéria. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Os discentes da educação superior poderão ter aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com o seu rendimento e o seu plano de estudos. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ato das disposições constitucionais transitórias. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia nos termos da legislação específica das disposições transitórias. É instituída a década da educação a iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei. A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. O Distrito Federal, cada Estado e Município e, supletivamente, a União, devem promover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo máximo de um ano a partir da sua data de publicação. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por estes estabelecidos. O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 52 é de oito anos. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino preservada a autonomia universitária. Até a entrada em vigor da lei em que trata o artigo 14, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares já instituídos continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições das leis números 4024 de 20 de dezembro de 1961 e 5540 de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas leis números 9131 de 24 de novembro de 1995 e 9192 de 21 de dezembro de 1995 e ainda as leis números 5692 de 11 de agosto de 1971 e 7044 de 18 de outubro de 1982 e as demais leis e decretos-leis que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. Brasília, 20 de dezembro de 1996 E assim concluímos toda a leitura da LDB 9394 de 1996, uma série composta por 12 vídeos. Foi um imenso prazer ter você aqui comigo durante todo este tempo. Agora, eu preciso saber se esta série foi útil. Caso tenha sido útil, eu posso providenciar outras séries sobre outras leis. Mas, para isso, eu preciso que você deixe nos comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists do canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo.